E aí galera beleza começando aqui mais um dia de airsoft Tô aí com a M4A1 CQB CM176 Então aí a missão é o seguinte Dois times E tinha que pegar os reféns no CQB central E levar esses dois reféns para o CQB vermelho E depois pegar uma caixa no CQB azul Só que o seguinte Nossa time se separou em três Em três partes A gente decidiu descer para cá por CQB vermelho Porque de qualquer forma um dos times tinha que entrar aqui com os reféns Então a gente estava só de mamada Esperando os caras chegarem Para a gente suprir e tomar os reféns Nesse momento está aí o Fernando e mais um operador O nosso time Nosso time é o time vermelho A gente está esperando E na galera Meter as caras Só que é o seguinte Parece que o outro time também estava pensando da mesma forma E o contato já começa logo cedo A gente percebe Alguns operadores do time branco Do outro lado lá Do CQB Lá fora E eu estou suprimindo Sem dó Tanto que eu gastei uma BB lerda Mas tranquilo Meu primeiro jogo de AEG Entendeu Eu sempre jogo com a M16 Spring Agora eu estou Tendo contato com O operador do time também Só que assim O Fernando está cobrindo A retaguarda do operador Que está ali em cima Logo ali em cima Minha frente esquerda E eu estou cobrindo aqui O lado direito Do CQB vermelho E o Fernando está com a Shotgun Cobrindo o outro lado lá Eu dou uma vasculhada Vocês vão me ver Muito nessa parte aí Do CQB Você vê que eu estou Gastando tanta BBs Que eu tive que recarregar Aí complica Vou amenizar isso aí Procurar dar tiro Tiro certeiro Entendeu Apesar que A adrenalina estava batendo certo Então Eu observo Olho de novo Porque o time Adversário pode vir aí A qualquer momento E assim É sempre bom Estar jogando de dupla Ou trio Porque um cobre o outro E sozinho Já complica Eu vou vasculhando tudo É uma área bem grande Para Três operadores Dominar Então fica meio complicado Aí eu já tenho contato Com o operador Do time branco Já O Fernando está ali E eu estou Ajudando ele ali O cara já corre O cara já corre O cara é baixinho Não é uma criança O cara é baixinho Aí eu recebo a informação Que vem mais três Pela Pela nossa direita Do CQB Nesse momento Antes de eu Ter contato Com a galera Do outro lado Eu dou uma olhada Para ver O baixinho Não está mais Não está acompanhado Com certeza ele estava Mas aí Eu Decidi voltar Voltar para minha Posição Porque E mandei Fernando Me cobrir Porque eu já estava Certo que os caras Estavam tudo aí Entendeu E outra parte Do nosso time Foi resgatar Os reféns Eu não tive ideia Do que estava acontecendo Eu só estava Esperando Quem viesse com os reféns Receber a linha pulando Não sendo do meu time Não sendo do meu time Dá uma vasculhada Nesse momento aí Eu me bato com o operador Do time branco Nessa distância Aconselho Eu sempre Assim Se for uma arma fraca De um FPS baixo Você dá um tiro na perna E tal Não atira na cabeça Aí Nesse momento Encontro outro Na perna também Peço desculpas Mas dá de boa Minha arma é fraquinha Menos de 300 FPS O 020 Eu Não sei se vocês perceberam Mas tinha um cano De uma arma Logo após Que eu acertei o operador Então com certeza Tinha mais um ou dois E aí Eu decidi Recuar E avisar a Fernanda Para a gente subir junto A gente sobe junto Eu dou mais uma olhada Vou na cautela Pisando na cautela Aí é a hora que a adrenalina Bate legal Aí eu vou Olho Olho Prepara Contato Triplo Q Vamos lá Voltando Avisei a Fernanda Que os três Já estavam E o quarto Eu não encontrei Mas beleza Dou uma suprimida Ali Em um outro Proga ali De outro time Que tá subindo O pau foi doido O pau foi doido Hoje A gente se comunica Sempre A gente tá sem o rádio Fica meio difícil Mas Por sinais A gente Tava se comunicando Vejo um operador Vejo um operador O time branco Correndo E efetor de disparos Vejo um que tá morto Tá já Morto já E Vou ok pra ele Dizendo que Tava vendo né Que ele tava morto E repara que tem uns Operadores lá Escondidos E eu efetor de disparos Aí O que que acontece Eu vou e continuo Suprimindo 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 E tome ele BBS Mas de boa De boa Vou entrar em contato Com outros Também E eu acabei Me esquecendo Dos snipers Mas Como eu tava Numa distância Considerável Acredito que Eles estavam Preocupados Com a maioria Do time Que tava Do outro lado Porque os snipers Eles estavam Tipo Como eu posso dizer Sozinhos Aí também Dô uma Suprimida Aí Consigo Abater Mais um Do outro Time Shen Killer Aí eu Vou com o Fernando E a gente Já tem Ideia Que Uma galera Já subiu Pelo Pelo lado Dos fundos Entendeu Do CQB Vermelho Pra pegar A gente E eliminar E Assim Eu não percebi Eles com Os reféns Não Entendeu Eu percebi Que eles Assim Eu subi Subi sozinho Mas Me ver Ele recua E a gente Sempre se comunicando Por sinais Entendeu O outro O outro O outro operador Estava mais Acima Tive contato Aí com a galera Também Do time Branco Aí eu percebi Que a galera Do time Branco Estava aí O que eu fiz Vou pra cima De Fernando Me cobrir E me Preparar E me Pra ir Pra cima Aí é Um momento Também De tensão Aí eu percebi Que dava pra ir Por fora Tive contato Com outro Operador Do time Branco Hoje foi Vários contatos Vários contatos Aí foi Foi Hoje foi Parecendo Agenda Telefônica Contato Cheio de contato Aí eu vou Subindo Percebi Que tinha Uns locais Que dava pra subir E dar uma olhada Por ali Pela janelinha Mas eu decidi Invadir Entendeu Invadir Ouvir Os Caras Conversando Aí nesse momento Eu dou um mole Que Assim Que eu posso Corrigir na próxima vez Eu não vi O operador Ali escondido E Acabei sendo Atingido Mas foi Boa jogada Dele Foi de boa Aí eu volto No respawn Aí que é um momento Crítico Também Porque Pode ter Tem uns Snipe A minha direita E tem Também O time Branco E aí eu não sei Onde os caras Estão Então eu tenho Que estar muito Atento Sozinho Subindo Aí invado O CQB Corre O CQB Vermelho Que Minha ideia É Imaginar que Fernando E o menino Ainda estava lá E é o que Aconteceu Volto Retorno Minha posição Se vocês me viram Muito nessa posição Porque pelo fato De Imaginar que A galera Que vem com os reféns Ia vir por aí Entendeu Claro que Poderia ser Vem pela direita Mas Minha ideia Foi essa E Acredito que Não foi a má jogada Nesse momento Aí eu percebo Que o time branco Está do lado De fora Do lado Me desculpe Do lado de dentro Do CQB vermelho E aí Eu vou dar Vou invadir com tudo Entendeu Esse momento Aí foi Super Foi super legal Botei a A app de lá A egg de lá E peguei a app Fui pra cima De mim Não esperava Acertei um Dos operadores E os outros Dois Assim Me rendeu Na verdade Acertou em mim Na verdade Me rendeu Aí eu saí do jogo Novamente Retornei Sozinho Praticamente Que Eu não estava Cheguei o operador Ali Do time branco Vai escolher Por fora E não Não encontrei Então eu decidi Retornar Aí Vai escolhendo Pisando devagarzinho Pra não fazer Zoar Né Aí devagarzinho Pra não fazer Zoar Porque eu sei Que tinha mais Do que eu Tinha mais Operadores Do time Do que eu E nesse momento Aí Eu me bato De frente Com o time Um dos operadores Do time branco E acerto O disparo De aep Com 012 Nele Aí Vou Continuando Nesse momento Aí eu percebi Que tem 3 operadores Do time branco Um já foi E Eu entre em contato Aí Eu percebi Que Já tava Cercado E fui pra cima De novo Disparei Disparei Eu Tinha sentido Que eu tava Meio morto Né Mas Aí quando eu sentia Do pé O tiro do pé Morto Tranquilo Mas é assim Que vale É O game Né A emoção De novo